Tem um ponto que é relevante, Caio, é a gente voltar quatro anos no relógio e lembrar que as últimas eleições foram durante a pandemia, né? Foi durante o primeiro ano da pandemia e naquelas eleições a gente comentava, inclusive, sobre a premência de vitórias de candidatos ao centro, que é exatamente aqueles que fugiam daquela polarização premente entre Lula e Bolsonaro, esquerda e direita, e exatamente até pelo temor ali envolvendo o novo coronavírus, o eleitor procurou muito um voto responsável, um voto moderado, foi uma eleição com um tom um pouco mais ameno em relação às disputas políticas. A gente teve, então, uma vitória expressiva do centrão e também de partidos de centro, que comprovam, inclusive, a nova vitória desses partidos agora a partir de bons resultados eleitorais, muito acima da média acompanhada, com exceção, como disse o Pedro, de 2016, uma média ali por volta de 60% dos prefeitos reeleitos. Mas existe esse aspecto, tanto do ponto de vista do que foi escolhido pelo eleitor em 2020 para a gente explicar essa taxa de reeleição alta nesse momento e também pegar, Caio, do ponto de vista legislativo federal e também do ponto de vista federal, porque houve uma distribuição de muitos recursos por causa da pandemia para esses prefeitos, recursos emergenciais, engendramento de políticas públicas voltadas ao enfrentamento da pandemia. Então, esses prefeitos também tiveram um caixa abastecido durante 2020, 2021, até chegando ali em 2022 para gerenciar as prefeituras. Então, tem esses dois fatores, tanto, acredito, uma vitória do centro em 2020 explicando esse movimento de reeleição agora e também esse aspecto econômico de uma transferência de recursos muito significativa por parte dos entes federais também para essas prefeituras.